Oportunidade, para muitos é algo que representa mudança, crescimento, aprendizado. E se ela bate na porta de quem sabe aproveitar, fica ainda mais fácil alcançar os objetivos. Na sala de aula do cursinho pré-vestibular da FAD, os alunos retribuem as chances que receberam com dedicação. A Rafaela está no terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual e se prepara para o futuro que quer construir. Eu estou no terceiro ano do ensino médio e aí eu comecei a estudar para o vestibular, a gente estava me preparando e um cursinho é muito caro. Então, ter essa oportunidade da FAD, onde eu tenho professores muito bons e eles fazem a gente refletir, sabe? Tem dia que eu saio daqui com um pensamento e volto com outro, porque eles fazem debate, eles ensinam. E lógico, é só de sábado o cursinho, não tem como aprender tudo nem um sábado. Mas eu vejo isso como um reforço, porque eles fornecem material para a gente, falam para a gente estudar. Então, isso ajuda bastante. Durante a semana eu estudo em casa e sábado eu venho aqui e aprendo mais ainda. O cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direito de Sorocaba existe há oito anos. Um projeto que tem como objetivo atender pessoas de baixa renda. São quase 150 estudantes que participam das aulas de graça, realizadas aos sábados. Rian conseguiu uma vaga e aproveita ao máximo tudo o que aprende aqui. É realmente complicado, porque a maioria dos cursinhos que tem no mercado hoje, às vezes são muito caros. Então, é uma oportunidade muito boa que a faculdade está dando. Então, a partir do momento que eu vi essa oportunidade, eu tive que ir atrás, porque realmente ajuda muito. É um cursinho de alta qualidade e, assim, é muito bom mesmo a experiência que a gente tem aqui. Os estudantes recebem aulas de gramática, formação política, história do Brasil em geral, redação, matemática e português. Mas o papel dos professores vai além de ensinar as matérias tão importantes para o vestibular. O maior foco é dar assistência para o aluno para ele chegar na seguinte decisão. O que eu vou fazer na minha vida? Tem muito aluno que realmente ele chega aqui e fala, poxa, eu não sei o que eu vou fazer. Tem muita conversa, professor, eu não sei qual é o passo de amanhã, não tenho condição. Mas o que você quer fazer? Não sei. Então, a gente começa a redirecionar o aluno, reforçar as matérias do colegial, que muitas vezes passam batida por nós, e a gente acaba perdendo por conta do ensino, da vida. Nosso maior foco é esse, é estruturar o aluno para o vestibular e para o ensino superior que ele vai entrar. O cursinho também traz os alunos para mais perto do mercado de trabalho, com o encontro de profissões. Assim, é possível conhecer um pouco mais sobre a realidade e a rotina de profissionais de diferentes áreas. O nosso cursinho existe há oito anos, né? Já a feira de profissões, nos últimos três anos, desde que eu e a Laura começamos a fazer parte do projeto, a gente resolveu desenvolver, porque a gente via a dificuldade dos alunos na escolha do curso que eles iam prestar no vestibular. Então, eles sabiam que eles queriam prestar o vestibular, mas não sabiam exatamente para qual curso. Então, a gente pensou, vamos desenvolver a feira de profissões aqui dentro, né? Para facilitar o acesso e para que eles consigam também ir aí definindo o caminho, o rumo que eles querem tomar. E com isso, a gente criou o encontro de profissões, na verdade, onde a gente traz os profissionais para uma roda de conversas com esses alunos. Normalmente acontece no mês de julho, né? Cada sábado a gente traz quatro pessoas e essas pessoas contam como eles escolheram a carreira, quais são os desafios, os benefícios. E isso, de certa forma, ajuda eles a irem, né? Querendo ou não, criando uma empatia com alguma outra profissão, que às vezes eles nem pensavam naquilo. Então, é muito favorável todos os anos, eles esperam por isso, por essa atividade. E contribui muito para que, antes da inscrição do Enem, eles consigam aí já ter pré-definido o que eles querem fazer. A abertura este ano teve uma convidada especial. Tabata Amaral é formada em ciência política e astrofísica e veio compartilhar sua história de superação com os estudantes. A jovem, de apenas 24 anos, que não tinha condições financeiras, conquistou sonhos por meio de muita determinação e estudos. Participou de cinco competições mundiais, ganhou bolsas em escolas particulares, foi aceita em seis faculdades americanas e estudou em Harvard. Hoje, trabalha em duas ONGs educacionais e também é comentarista da Rádio CBN de São Paulo. Eu tive muitas oportunidades na educação, assim como essa que eles estão tendo agora com o cursinho. Então, para mim, é uma alegria muito grande falar com estudantes, principalmente aqueles que enfrentam mais dificuldade, que estão na escola pública, e mostrar para eles que, sim, a gente enfrenta uma grande desigualdade, tem muitas dificuldades no caminho, mas ainda vale a pena estudar, ainda vale a pena agarrar cada oportunidade que aparece na nossa frente e derrubar as barreiras que estão aqui, que nos fazem acreditar que a gente só pode ir até aqui, que certos sonhos não são para a gente. Então, esse é um pouco da conversa, falar de oportunidade, falar de sonho grande, falar de educação e falar de altas expectativas para cada um deles.